Meu nome é Jonathan, tenho 27 anos, sou de Brasília, minha posição lateral-direito, comecei nas católicas de base do Brasiliense e depois fui para São Paulo, onde passei por alguns clubes em São Paulo, Cabo Baiano, Ponte Preta, Comercial, Portuguesa e até chegar na Água Santa e depois fui para ficar um longo período no Atlético Goianiense e tive uma campanha muito boa, tive dois acessos lá na equipe do Atlético, dois títulos e consegui fazer 104 jogos com a camisa do Atlético Goianiense e até retornar esse ano para o Água Santa novamente, eu disputei o Paulistão e agora estou tendo essa oportunidade, quais jogadores não queria ter essa oportunidade de vestir essa camisa que é tão gigante no cenário nacional, então estou muito feliz, minha característica é um pouco ali de marcação, mas saindo também com toque de bola, chegando no fundo, cruzando, indo pelo meio também, usando bastante a perna esquerda, acho que é um pouco assim da minha característica dentro de campo. Pelo fato de eu ter trabalhado com ele, é um excelente treinador, tinha dado umas entrevistas antigamente que me perguntaram quem era um dos melhores treinadores que eu trabalhei, sem dúvida nenhuma ele é um dos principais, aprendi muito o pouco tempo que ele passou lá no Atlético, aprendi muito com a filosofia, com o trabalho dele, creio que aqui vai facilitar pelo fato de eu trabalhar com ele, mas lógico que vou ter que trabalhar muito para buscar meu espaço, respeitando quem é da posição e todos os meus companheiros para que quando precisar, eu estar lá para poder ajudar a equipe do Coritiba. Fala torcida Coxa Branca, aqui é o Jonathan, venho aqui com muita garra, com muita determinação para poder ajudar o Coritiba nessa campanha que vai ser duríssima, mas pode contar comigo que vamos dar o nosso melhor para que a gente possa chegar no final todos felizes.